E aí galera, vou fazer para vocês a demonstração de mais um jutsu Agora de Itachi, Suzano Itachi Esse Suzano seria o nível 2 dele Onde aparece o esqueleto e as mãos do Suzano dele E foi feito por Camin, vai Camin Então eu não fiz nada aqui, não mexi nada Tá originalzinho do Camin aí É a mesma coisa do Suzano de Sasuke Que eu já postei aí também Nível 1, 2 e 3 A instalação é a mesma coisa Então prestem atenção na instalação E faça a instalação em um GTA original Porque tem que adicionar lá uma pastinha data lá no GTA original Para dar certo aí o jutsu Adicionou os arquivos Cleo e do GTA 3.mg e os efeitos e pronto E para ativar o jutsu Também é o mesmo processo Só segurar a tecla Z Então vamos fazer aqui Segurar Z E já E aparece aí o Suzano aí Uma estrutura diferente né Foi feito pelo Camin Mas tá bacana também E Para lançar o poder de Suzano aí É só apertar o botão direito do mouse Ele vai lançar Se eu não me engano É o É a arma É o bastão Aquele bastão de Baseball Bate E no meu bastão Eu tenho instalado aqui Uma estrela grande De Kakashi aqui Então ele lança a estrela Se você tiver o bastão Ele vai lançar o bastão O que você tiver instalado Ele vai lançar Lança a estrela Então vocês podem Instalar aí o que você quiser No bate aí Que ele vai lançar Com a senhora estrela Muito bacana O áudio foi feito por ela Eu não me enxei nada Por ele eu não sei Quem é caminho Mas tá aí Uma estrelação bacana Funcionando direitinho No GTA original Ah é Isso aí tem na cabeça E é isso aí Quem quiser esse Suzana Aqui Nível 2 Entacha Só baixar no Blob Ele pega os veículos também O mesmo veículo E também pode lançar o Jutsu Ele também lança o Jutsu É melhor sair Beleza então galera Para desfazer o Jutsu Só apertar a tecla Z mais X E ele desfaz o Jutsu aí Beleza então E ele desfaz-se O que é isso? É verdade. O que é isso? O que é isso? A nervosa breakdown!